Você que é assinante do Netflix, do iTunes, você que baixa filmes ou pelo Google Play, ou qualquer outro serviço de streaming, ou pela internet, você está prestes a ser lesado. Teve esse evento aí da BTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura, onde as operadoras reclamam da concorrência. Por quê? Porque elas dizem que elas têm que pagar 20% de imposto, no total, e a concorrência não paga nada. Em vez das operadoras pressionarem o Estado para zerar os impostos, elas fazem o jogo do Estado. Aí elas estão totalmente erradas. E aí, olha a declaração estapafúrdia do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, quando perguntado sobre isso. Abre aspas, não tem tributo nenhum porque não tem nenhuma regulação sobre esse serviço. Aí eu vou parar e comentar. E não é para ter regulação mesmo. Não era para ter regulação sobre nada. Quem pede por regulação é quem defende o Estado. Bom, ele está fazendo esse papel, esse papel ridículo. Continuando, você paga hoje, assina, paga com o cartão de crédito internacional e o dinheiro vai lá para fora. Eu comento. E ele queria que o dinheiro fosse para onde? Para os cofres públicos, que não estão prestando serviço nenhum? É justamente isso. Continuando, de certa forma, para esse segmento nós somos um paraíso fiscal. Cuidado com quem usa esse termo aí, paraíso fiscal, porque sempre mostra que a pessoa está defendendo o Estado. Se ela está preocupada com um imposto que é roubo, é óbvio, a defesa dela é do Estado. É a defesa de vagabundos que não produzem nada. Se eu assino a Netflix ou qualquer outro serviço, é um problema meu, é uma troca voluntária. Eu estou dizendo que aquele serviço tem valor, vale mais do que o dinheiro que eu estou pagando. E para a Netflix vale mais o dinheiro que eu estou pagando do que o que ela está me fornecendo. E aí os dois se dão bem. É isso. Ninguém tem que se meter. Só que aí o Estado vem como atravessador e fala, não, a gente tem que tirar uma casquinha aí. Vocês não podem fazer essa troca voluntária sozinhos. É isso que eles estão falando. E agora, o próprio Estado ajudou a arruinar a TV por assinatura. Vocês não lembram do vídeo que eu fiz sobre as cotas de conteúdo nacional na TV paga? Então, isso explica por que tanta gente está fugindo da TV por assinatura. Porque inicialmente você já foge da TV aberta, que também é toda regulada pelo Estado. Você paga uma TV por assinatura querendo um conteúdo diferente do conteúdo nacional. Aí eles inventam uma lei e botam a cota lá para os incompetentes que não conseguem vencer no mercado. E aí você é obrigado a pagar ou assistir aquele lixo daquele conteúdo nacional que passa sempre. Quem tem TV por assinatura sabe do que eu estou falando. Aí você foge para a internet. E aí eles falam, não, você não pode fazer isso, você não pode fugir para a internet. Agora você vai ter que se ferrar também. Então, onde quer que você vá, eles querem te ferrar. Essa é a missão infinita do Estado. E aí agora cabe a vocês decidirem. Vocês que usam serviços pela internet, se vocês querem realmente pagar mais por isso. Então, está aí. Essa é a ideia desse escroque chamado Paulo Bernardo. Governo Dilma. E na verdade poderia ser qualquer governo, porque todos são lixo. O único objetivo do governo é te roubar. É isso e ponto final. E eu tenho lido alguns comentários extremamente inocentes, dizendo, ah não, o governo tem direito de cobrar imposto, de roubar. Olha a besteira que o cara está falando. Só que o cara fica na dúvida se esse imposto será usado para os fins devidos. O cara ainda tem dúvida. É muita inocência mesmo. Eu vou deixar o e-mail aí do Paulo Bernardo, do Ministério das Comunicações. E vamos entulhar a caixa postal deles. A única coisa a se fazer, porque todos estão submetidos a essa máfia. E aí E aí Obrigado.